Olá, começa agora mais uma edição do Erne TV Esporte. Atleta portuguar Felipe Bezerra defende título mundial de Jiu-Jitsu em duas categorias no campeonato Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, principal torneio mundial da modalidade, que neste ano é disputado nos Emirados Árabes Unidos. Atleta desde 2006, Felipe tem 33 anos e já foi campeão brasileiro e atualmente defende o país em torneios internacionais. Meu nome é Felipe Bezerra, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Meu maior desafio foi ser campeão em duas divisões no Marcha e no Profissional na edição do Orde Pro do ano passado. O momento mais memorável para mim foi a final no último Orde Pro. Somente neste ano, ele já conquistou 10 títulos de grande slam. No ranking da AJP, organizadora do evento, Felipe é o atual recordista mundial. O portuguar tem 15 lutas e 15 vitórias nos últimos 100 dias em torneios internacionais. E foi o último campeão do Master, categoria 1, para atletas entre 30 e 35 anos e da categoria profissional. O campeonato portuguar passa a ter novo formato a partir de 2025. Em reunião realizada ontem na sede da Federação Norte-Rio Grandense de Futebol, os clubes aprovaram a fórmula de disputa com grupo único na primeira fase, com todas as oito equipes se enfrentando em jogos de ida. De acordo com a Federação, os dois primeiros colocados se classificam diretamente para semifinais. Já as outras duas vagas serão disputadas em dois confrontos, entre o terceiro colocado versus o sexto colocado e o quarto colocado versus o quinto colocado. Após as sete rodadas, os dois times com menor pontuação serão rebaixados para a segunda divisão. O campeonato estadual deve começar no dia 12 de janeiro, com a participação de oito times, entre eles o ABC, o América de Natal, Baraunas, Força e Luz, Globo Futebol Clube, Potiguar de Mossoró, Santa Cruz de Natal e a última vaga será do campeão da segunda divisão de 2024. A edição 2024 dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte termina essa semana. O evento contou com a participação de mais de mil escolas públicas e privadas, totalizando 38 mil atletas de 10 a 18 anos. Ao longo da 52ª edição, foram distribuídos 723 troféus nas etapas regionais e 123 na etapa final. A competição distribuiu ainda quase 20 mil medalhas nas fases regionais e mais de 4 mil na final, totalizando cerca de 24 mil premiações. A primeira edição do Gernes foi realizada em 1970, sendo chamada de Jogos Estudantis, e continua até os dias atuais, revelando jovens talentos no esporte potiguar. Mackenzie bate o Maringá no Thai Break e vence a primeira partida fora de casa pela Superliga Feminina de Vôlei. Jogando no Paraná, o Clube Paulista fez um duelo acirrado e conseguiu uma vitória de virada com direito a muitos ralis e boas defesas dos times. As parciais foram de 25-23, 20-25, 25-17, 21-25 e 9-15. A central Aline, do Mackenzie, ganhou o troféu Viva Vôlei de melhor enquadro. As opostas, Kimberly, do time mineiro, e Ariane, do Maringá, foram as principais pontuadoras, com 19 pontos cada uma. Agora, o Maringá pega o Brasília no dia 22, sexta-feira, às 18h30, no SESI Taguatina Norte. Já o Mackenzie tem pela frente o Barueri, no dia 25, segunda-feira, também às 18h30, no Ginásio Mackenzie Esporte Clube. Com direito a pênalti perdido, Flamengo empata em 0x0 contra o Atlético Mineiro. Jogando no Maracanã, três dias após a final da Copa do Brasil, os times voltaram a se encontrar, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado sem gols, a partida foi marcada por grandes oportunidades, principalmente para o time carioca, que não esperava a bela atuação do goleiro rival, Everson. Somente no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu 14 finalizações, enquanto o Atlético ameaçou apenas duas. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o time da casa teve sua maior chance de gol, após Lianco derrubar Wesley dentro da área e o juiz marcar pênalti. Davi Luiz bateu e Everson salvou o time mineiro com uma boa defesa. Na segunda etapa, o Atlético conseguiu manter um ritmo melhor, mas sem grandes chances de gols. Com o resultado, o Flamengo chegou a 59 pontos e se manteve na quarta colocação, diminuindo a já remota chance de conquistar o Campeonato Brasileiro. Já o Atlético soma 42 pontos, ocupando a décima posição. E essa foi mais uma edição do Wern TV Esporte. Até a próxima!